Vamos lá, criançada, mas sim é bem mais fácil aprender o alfabeto. A de abelha, B de bola, C de casa, D de dado, R de elefante, F de faca, G de gato, H de helicóptero, E de índio, J de janela, K de pico, L de lua, M de meia, N de naveio, O de olhos, P de prato, Q de queijo, R de rato, S de sapato, D de tartaruga, U de uva e B de violão. W de uva e X de xícara, Y de outubro e Z de zebra. A de abelha, B de bola, C de casa, D de dado, E de elefante, F de faca, G de gato, H de helicóptero, E de índio, J de janela, K de pico, L de lua, M de meia, N de naveio, O de olhos, P de prato, E de queijo, R de rato, S de sapato, D de tartaruga, U de uva e B de violão. W de uva e X de xícara, Y de outubro e Z de zebra. Este é o alfabeto. Aperte no botão de e-mail e quebra no canal. Tchau, tchau, tchau.